oi gente seja bem-vindos a mais um vídeo de rotina de encomenda e hoje vamos decorar dois bolinhos esse primeiro bolinho estou usando a massa chifon e um recheio de coco vou fazer a pré camada aqui com chantilinho boleu 15 por 5, 15 de largura e 5 de altura essa massa chifon que ainda vai sair aqui no canal espero que você veja o vídeo quando sair se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve ativa o sininho para o youtube te recomendar mais vídeos ainda e lembrando deixa o like nesse vídeo esse bolinho é um do tema bíblia só com topinho mesmo apliquei todo o meu chantilinho aí em cima agora vamos ir com a espátula alisadora e vamos alisar e aí e aí venha fazendo as quinas e aí é Amém. 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 Pronto, agora eu vim alipando o prato do bolo, vai ficar bem limpinho. Agora a gente vai dar um charme Aqui tem um pouquinho de corante Corante amarelo, líquido E peguei nessa vasilhinha E agora eu vou adicionar pó Esse pó dourado Dourado não gente, prateado Cor de prata E vou fazendo essas marcações no bolo Faça do jeito do vídeo aí gente Que não tem erro não E agora eu vou fazer essa marcação no bolo Pronto agora eu vou adicionar o topo E alguns detalhezinhos aí Eu não lembro mais o que era gente E aí Amém. Pronto, ele ficou assim, ficou lindo. Agora vamos partir para outra decoração de um bolo. Esse é um bolo de 25 cm por 10 de altura. Maçã manteigada recheada de brigadeiro. Já tem a receita aqui no canal. Bom, gente, eu pensei que eu estava gravando, aplicando o chantilly de baixo, mas não estava. Esse chantilly que está na cor rosa, eu usei o corante rosa líquido. E esse corante vermelho, lá está lindo, para ficar essa cor. E esse de cima é um corante amarelo mesmo. Vou aplicando bem. Está achando o jeito de ouvir que não tem erro. Já tem a receita dessa massa, gente, que está aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora, na parte de cima, vou usar chantilly com o verde, verde e hortelã. Vou passando em cima. E assim ficou pronto. Pronto, agora eu venho com a espátula alisadora e vou alisando o nosso bolinho, até ficar bem lisinho. Pronto, gente, essa parte já deu, essa parte da lateral, agora vamos alisar essa parte de cima. Pronto, gente, então como vocês estão vindo na esquina, ficou assim, deixar aqui nas imperfeitas, eu dei mais uma alisadinha nas laterais, mas o celular não gravou, então fica assim, é só você alisar mesmo a lateral. Agora eu vou vir com o pano de prato, vou tirar essa sujeirinha de chantilly, fica na bandeja do bolo, para ficar mais bonitinho ainda. Depois eu vou adicionar o topo, pensei que estava gravando, mas não gravou novamente. Mas eu mostro para vocês para o final, esse é para mais encomendas. Fui para esse bolinho aí, que não deu certo gravar. Esse bolo aí, lindo, ficou lindo, gente, esse bolo. Não deu certo gravar, me desculpem. E esse foi o resultado dos bolinhos, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele likezão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.